E aí você que se liga no canal, seja muito bem-vindo a mais uma aula sensacional de violão aqui do canal. Hoje eu vou te ensinar uma maneira de você substituir alguns acordes do tom de Lá Maior e dar um ar totalmente sofisticado, lindo, exuberante às suas harmonias. Então vem comigo! Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreva e ative as notificações, deixe aquele mega like para me ajudar no crescimento do canal. Participe também do meu grupo de Telegram para ter acesso a todas as cifras e tablaturas que rolam aqui no canal. E também te convido a me seguir no Instagram. Todos os dias conteúdos sensacionais para te ajudarem a alavancar o seu violão. Então, bora pra aula! Bom, primeiramente, a sequência no tom de Lá Maior que a gente vai utilizar é essa sequência aqui. O acorde de Lá, Fá sustenido menor, Ré, Si menor e Mi. Trabalhando por graus da escala, a gente tem o primeiro grau, o sexto grau, o quarto grau, o segundo grau e o quinto grau. Essa substituição de acorde que eu vou propor vai ser utilizada principalmente quando a harmonia que você estiver tocando for mais dedilhada, mais sensível, porque realmente é linda demais. Olha só, ao invés da gente fazer esse acorde de Lá Maior, a gente vai utilizar esse acorde aqui, olha, que é um Lá com sétima maior e nona. Olha que lindo! É uma pestana aqui na segunda casa e mais dois dedinhos na terceira e na primeira cordas na quarta casa. Eu posso tocar até a primeira corda. É fantástico! É um dos acordes mais lindos do violão. No lugar do Fá sustenido menor, a gente vai simplesmente fazer isso, olha, dedinho na sexta corda, segunda casa, quarta corda e terceira corda. Todos na segunda casa. Eu vou tocar até a segunda corda. Para entrar no lugar do Ré, a gente vai usar um Ré adicionada à nona, com a nona adicionada. Olha que lindo! Pestaninha até a terceira corda e o dedo 4 vai lá na segunda corda, quinta casa. Olha que acorde lindo! No lugar do Si menor, a gente vai usar aquele famoso Si menor com sétima e décima primeira. E no lugar do Mi, a gente vai fazer isso aqui, olha. Esse acordezinho de Mi aqui, simplesmente tocando o dedo 1 na terceira corda, primeira casa, dedo 2 na primeira corda, segunda casa e o dedo 3 na segunda corda, terceira casa. Baixo na sexta corda e dedilho as três primeiras. Para dar um efeito legal, mais legal ainda, a gente pode intercalar dedilhando o acorde assim, e tirando esse dedo aqui, olha, para fazer simplesmente o Mi com sétima. Esse acorde aqui é um Mi com sétima e nona. Então, olha o efeito lindo que vai dar. Primeiro, eu vou mostrar com os acordes naturais e depois com os acordes já fazendo a substituição. Agora, substituindo. Lindo demais, né? A gente ainda tem a opção de fazer o acorde natural, aquele acorde que a gente estava usando antes, né? Estava usando antes e dividir o tempo com esse acorde que a gente substituiu. O efeito fica muito legal também, olha que legal. Sensacional! São acordes realmente lindos demais, lembrando que são substituições que nós utilizamos quando o tom da música for Lá maior, né? Porque a gente tem algumas regrinhas, algumas lógicas de funções de cada acorde. E nesse tom de Lá, esses acordes servem para essas funções. Então, treinem bastante e vamos aplicando lá nas músicas que a gente toca. Eu tenho certeza que você vai tirar muita onda e vai adorar o efeito que esses acordes podem causar. Tá bom? Um grande abraço, então. Se curtiu a aula, deixe aquele mega like e não deixe de se inscrever no canal. Um grande abraço, então, e até a nossa próxima aula.